E aí, Jô Tô? Tá bonito pra caralho Ó, cês vão aparecer nessa porra Bota a gelada mão pro alto, hein? Vem, vem! Hoje eu, hoje me sinto inspirado Sou o homem de sorte Ando mais alto Ficando mais forte Donde que todo menino é o rei Hoje eu sei Eu estou em uma lote No banco do carona Ela é maravilhosa Ouvi numa dona dançando Espada azul e rosa Reflexo neon Toda convicção pode ser perigosa O ano da vida tem momentos incríveis Lucros invisíveis Separados somos fortes, outros imbatíveis A escada da vida é a mesma da morte O banco do motor consegue ser mais forte Bebendo uma lote Nós te conquistamos O corpo é ter se ferro e ignoramos sorte Eu botei no meu esquema Hoje eu tô de naive Pai na equipe da velocidade Uma luz cor de pérola Luz da cidade Um filme de cinema Onde ninguém aplaude Ela é mentira Tudo é uma ilusão Vivi como eu quis Tudo é uma ilusão Eu vivi como eu quis Tudo é uma ilusão Vivi como eu quis Tudo é uma ilusão Contei, contei nem o livro que me fez pensar Erros do passado, vale repensar Sabe o feito mudar, mas o coração não pensa Respeita na loucura que eu respeito a tua essência Pode deixar, não vou só acreditar Sem paciência, eu ganhei meu esquema Quem não é solução, também faz parte do problema Nossa história é a real glória Tô no rally, tô no TTK, eu não escrevo rima Apertando aquele que me faz pensar, contar Inibigos fáceis de terço fraco, olhando a minha pala E no microfone, FR som, clara Contra a depressão do TTK, ensinando o braço de Q O B é meu esquema, hoje eu tô de na B Rola esconde perna na luz da cidade Um filme de cinema onde ninguém aplaude E ela me diz, oh, oh, estuda uma ilusão Vive como eu vi, estuda uma ilusão Eu vivi como eu quis, estuda uma ilusão Eu vivi como eu quis, estuda uma ilusão Como eu quis, eu vivi, só nasci eterno depois do fim Como eu quis, eu vivi, só nasci eterno depois do fim Como eu quis, como eu quis, eu vivi, como eu quis, eu vivi